Fala pessoal, saindo aí, vou ali agora ver a nova Classic 500 Tribute Black Fazer um vídeo aí pra vocês, mostrando um pouquinho como que ficou a Classic 500 né Não sei se você já sabe, mas a Classic vai tá saindo de linha Existem conversas aí que virá a Classic 350 E essa Classic lendária, 500 né, que fez tanta história A motocicleta, se eu não me engano, mais antiga em produção, em série no mundo Vai ser descontinuada E aí eles fizeram essa Classic Tribute Black Que chama, toda pretona, eu particularmente meimalaia preta Galera aí fala que as pretas andam mais curto demais, moto preta E aí vou tá mostrando os detalhes pra vocês E de antemão, queria te pedir aí, se inscreva no canal Se inscreva aqui embaixo, dá um joinha aí nesse vídeo Ative aí as notificações, compartilha com a galera Com seus amigos, amigos que curtem moto turismo, curte aventura de moto Eu tenho basicamente falado muito aqui de Himalaia, que é a minha moto Compartilhado todas, todas as minhas experiências com a minha moto Tudo que tem acontecido de positivo, de negativo Pra que vocês possam ver aí, vocês que tem interesse de adquirir a moto Conhecer um pouco melhor da proposta dessa moto Então galera, eu te peço aí, dessa moral Deixa seu like, deixa seu like Comenta que isso é muito importante Estou aí hoje, dia 7 de junho 480 inscritos O canal ainda tem um alcance de número de inscritos Ainda um pouco pequeno Mas tem sido muito significativo pra muita gente Muitas pessoas tem falado André, seus vídeos tem me ajudado muito Etc e tal Muitos feedbacks positivos que eu recebo Compartilho aqui marcas Acessórios As coisas que eu vou adquirindo ao longo do tempo Minhas experiências com revisão Troca de pneu Do que for Mas eu também tenho atingido aí Dei uma olhada hoje Atingido galera 50 mil visualizações Acho que esse número é muito expressivo 50 mil pessoas de alguma forma Já viu um pouco Ou todos os meus vídeos aí Então você compartilhando Vai me ajudar esse número a crescer mais e mais A meta pra essa semana é atingir os 500 inscritos Então compartilha Fala com o seu amigo Colegas de trabalho Ó, escreve no canal desse cara aí O cara que anda Igual a gente aí Negócio de um Vamos dizer assim Um médio big trail O cara que curte Motociclismo Que aí a gente vai compartilhando as ideias aí Beleza? Então é isso aí Vamos que vamos Já tô aqui na Barão Chegando no próximo Arroyal Vamos que vamos Aí pessoal Chegando aqui já Esses carrinhos aí É doido demais É UTV Eu acho que chama, né Esse trem é doido Chegando aqui na Royal Enfield Belo Horizonte Você vê aí de frente sempre As motocas de test drive Posicionadas Parar ali no canto ali Que tá de boa Pra estacionar aqui Aí pra você ver Duas Himalaia Uma preta com escapamento custom Original Uma Himalaia grafite Uma classic com escapamento também E ali também temos uma GT E uma Intercepto Da minha cor preferida Já aí Pra Test wide Se você quiser vir Venha aqui fazer o test wide Aqui Vamos entrar lá então Ver agora Como é que tá Essa tribute black E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto